Sinais vindos às profundezas, peraí, peraí, peraí. Não, não. Quando o Fred me trouxe para o meu aval, nós detectamos algo, quase como um SOS. Delta? Que retró. O que estava causando isso? Eu acho que os arquitetos estão tentando comunicar isso. Você sempre pensa que, olha, pode ser meu trabalho sempre pensar isso, mas eu sou muito boa no meu trabalho. Não que o HR se importe. Eu não vou respirar uma palavra para o Emmanuel, obrigado. Você é um bom amigo. Obrigado, Sr. Nossa, que moto mais silenciosa. O que é isso aqui? Agora tem que achar titânio, porque eu gastei para fazer o armário. Agora tem que ir rápido, cara. Quase caí na água. E aí, você anda com ela na água? O que acontece? Vou fazer essa moto pifar, peraí. É, acho que ela não anda na água. Opa. Opa, opa, opa. O que é isso? Parvan IVA 9. Segurança. Tem coisa aqui, é cinemática. Ah, não te susto. Cadê a tradução, jogo? Cadê a tradução, velho? Cadê a tradução, velho? Um momento, um momento. Um momento, um momento. Essa parte não é traduzida para o português do Brasil. Estou satisfeito, pronto. No jogo, como eles podem te confiar lá fora? Desculpa, você sentiu perdido? Talvez você gostaria de fazer um negócio. Ah, Parvan, não. Você é desculpa. Você realmente nunca desculpa, não é? Eu não. Isso é verdade. Tenha um manual e coloque isso na minha próxima eval. Muito persistente. Eu nem reparei muito do que você estava falando, porque... Cadê meu scan? Scan, 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 scan. Cama do Parvan. Pôster... Cara, esse pôster aqui é foda, hein? Olha o... Como é que é a nome do cara? Seedragon, né? Foda. Tira essa merda aqui, isso aqui é fácil de fazer. Tira... Tira pra abrir espaço aqui. Eu quero pôster. Nossa, olha isso aqui. Que foda, velho. Esse cara é foda. Esse cara morria pra caramba pros Reapers e faz pôster dele ainda. Ah, vamos fazer pôr esse bicho horrível aqui. Pelo de perseguidor da neve. Uhuuu. Imagina o que tem pra fazer com isso. Calma aí. Não dá pra escanear? Não. Tem coisa errada aí. Imagina fazendo uma roupa terno com essa merda. Tá vivo, pelo, velho. Mas não dá pra escanear. Que isso? Que isso... É... Seminótica perdeu mais uma oportunidade de me assustar. Imagina você chega aqui nessa sala, mal suspense. Ai você olha aqui na câmera. Ai aparece um bicho aqui no telão. Ia ser foda. Um bicho sinistro que você nunca viu. Minha amada Adeline e Rosita. Não amada, quem diz isso mais? Adeline, Rosita, tudo na missão está indo muito bem. Você vê agora? As suas dúvidas não foram fundadas. Eu estou amado aqui, e... Não, Rosita vai dizer, Papa, por que você tem que brilhar todo o tempo? Papa, é engraçado. Eu quero te desculpar. Ok, não, isso está muito bem. Eu sei que não deixei tudo bem, mas eu quero você saber que eu amo você e eu miss você. Eu não sei por que eu digo as coisas que eu falo às vezes. Eles apenas começam a sair. Eu vou te mandar um mensagem dizendo que tudo bem aqui é e que todos me amam. Eu tive uma promissão para um importante security dossiê. Eu estou tratado como um hero. Mas, realmente, isso é um mundo, frio, frio. O cientista é full de themselves. Não há nada a falar de ação. O único que eu estou esperando é o jogo de jogos de Alien Intruder, mas mais do que, de volta de você. Eu me desculpe por todos os momentos que eu não aprecio você. Devemos a nossa família, ou a boa vida que nós tivemos. E eu... Am I kidding? Eu não posso dizer isso. Mas, qual é o uso? O que aconteceu aqui? Meu filho tem muitas coisas aqui. Mãe, mãe. Não sei, na minha está bom. Deixa eu até salvar o jogo. Nossa, agora eu estou vendo o Leviatã congelado ali. Olha aquilo ali, cara. Mais um daqueles Gargantua? Meu amigo! Calma aí, deixa eu descer aqui. Esse aqui eu tenho colar. Esse era o saco de Sam. Ela nunca tirou. Tirou, ué. E aí, até o tempo. cave access without heavy excavation equipment. Only foot access is currently possible. We are reporting two casualties, Parvan Ivanov and Samantha Ayu. Both bodies were found beneath the rubble at the cave entrance. Ivanov had just entered the cave. Footprints were still visible by the entrance. Deeper into the cave, Ayu appeared to have sustained a fall. Four souls. What was you doing? Nothing in her file suggests a history of vandalism or carelessness. And yet, I can only conclude that the cause of the collapse was employee negligence. We will need to investigate a possible connection to the explosive damage reported at Omega Lab. If there is a connection, who is responsible? É o Laboratório Omega, aquele que está confidencial lá, que está sinistro. Não dá nada esse digitalizador aqui. Mas posso pegar. É só um digitalizador. O que é que a morte da sua irmã foi acompanhada por um significado destrutivo? Espera aí moço, deixa eu só jogar isso aqui fora Destrução Não faz nenhum sentido Ela nunca iria destruir uma base Bem, sem 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 Você se sentia confusado? Estou detectando mais do que uma Eu não sei, eu me sinto Desilusione, preocupada Eu pensava que eu conhecia o Sam melhor do que eu realmente tinha Quando nós fomos crianças Eu sempre era a pessoa que rompe e reconstruir as coisas Ela não iria para uma banca sem sem um plano Para o alimento clássico É muito sério Ela não tem nada a ver com o alimento de carmel pretzel O que você acha que é fácil para a comida Para distrair você do seu sentimento Ok, eu acho que isso é suficiente para agora Isso não é negligência Isso não é Sam Isso é algo que mais Ok Vou levar esse kit de fiação avançada aqui Porque Mal trabalho fazendo desse aqui Sabe quem esse bicho aqui parece? Aquele Aquele dragão alfa Do Convo Tegner é só dragão 2 Que tem as presas embaixo Essa também Nossa, deixa eu ver se tem mais alguma coisa Por aqui Porque tem um caminho entre o gelo ali atrás Tô explorando Aguenta aí É paciência Por favor que ele esteja morto Inside the cave Confirming a whole lot of nothing Creatures still dead Caves still boring I miss the mining site At least you could talk to people Oh wait now What's this? A rock I found an interesting rock That makes three this week The others will be happy to have a friend Concluding patrol Perimeter secured Nothing to report And log Ok É O bicho é muito igual ao alfa Esse couro do alfa é um pouquinho maior Esse aqui O olho é bem pequenininho Cadê as minhas águas? Ok Vamos lá Rumo ao gelo Dá pra escanear essa guidade aqui? Não Acho que eu vou com a moto lá Acho que ela passa ali Vamos ver Ah, melhor não Fica aqui, vai Fica aqui e eu já volto Vamos ver Esse bicho tá com A parada da infecção, né? Nossa, velho Você tá maluco Olha o que eu achei Além da mão gigante do bicho Que me deixou apavorado Mas olha o que eu achei lá no fundo Yo Ácido clorídico Garras evoluídas para manter a tragação do gelo Tá certo Não quer me dar uma apertura de mal não? É uma armadilha Cara, é muito uma armadilha isso aqui Eu como já mestrei RPG Colocar uma recompensa no final de um corredor sem saída É uma armadilha Eu tenho certeza Quer apostar quanto? Eu tenho certeza Vamos ver Atenção Aí o jogo fala assim Putz, na hora que ele virar de costa A gente ativa o gatilho, né? Só que o que o jogo não conta? Que eu vou de ré Otário Falou Pega aí agora Bom, o bicho não se mexeu Então eu tô indo embora Do outro lado nada Eu tava preparado Agora eu vou subir aqui Cara, que susto Com o bolo do elevador Fibra sintética não é que eu preciso? É fibra sintética isso aqui? Cadê? 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 Nossa, velho Eu não acredito Nossa, top 10 Três momentos da minha vida Até salvar Ah, já deixa eu colocar também A parada do traje de camarão Porque tem que fazer ele Cadê? Traje, camarão, tubarão Meu amigo Muito espaço para o cérebro Mas é quase só osso e gordura É, apenas que eu nem o bicho inteiro logo Nós achamos essa coisa enterrado na geleira Deu baita susto em alguém Acontece que ele estava andando por aí Alguns milhares de anos atrás Quando caiu pelo gelo Ele está infectado com a bactéria cara A agressiva doença que aliquilou os arquitetos E quase toda a vida do planeta Não está claro se as pústulas de cara Mutante presente São responsáveis pela morte da criatura Desde que a cura enzimática Foi liberada no 4546B Que é depois do primeiro jogo A bactéria foi praticamente eliminada Espécimes raros como esse São nossa única fonte viva A pesquisa sobre a bactéria Foi transferida para o laboratório seguro ômega Enquanto outras pesquisas sobre a criatura Serão feitas no local de escavação Nossa, olha que efeito legal Quando você chega perto do gelo Doido Que porra é essa aqui É para explorar a Marte Inserir a amostra Recipiente injetável O que? Aguarde Sei lá né Legião Já estiveram do gelo 3 Dá para escanear aqui o câncer Que ele pegou As condições ambientais e mutações sutis sugerem que a taxa de transmissão dessa variante Da bactéria cara É um pouco menor que a do surto generalizado reportado anteriormente no 4546B A capacidade de sobrevivência da bactéria por longos períodos fora do cadáver do Leviatã Sugere propriedades saprófitas Altamente eficientes As leituras indicam que as pústulas são apenas um componente visível de uma densa rede bacteriana Se alimentando das células mortas do Leviatã Apesar do risco Mais pesquisa recomendada É, vou colocar uma amostra lá Será que dá? Deixa eu tirar esse titânio aqui Eu vou morrer cortando isso aqui, tenho certeza Dá para cortar Pô, geral que ia dar para cortar aqui e colocar na máquina ali embaixo Faria sentido para mim Será que essa menorzinha dá? Não Recipiente injetável Como que eu vou coletar o negócio? Não tem nada para injetar e tirar Ácido clorídrico? Será que dá para usar isso? Não Agora eu só preciso construir o teste O que é o que é o que a Margaret tinha pedido Para fazer Alienígenas? Oh, cara, oh, cara, oh, cara Oh, cara Isso é todo o sonho de xenolínguas Eu estava ajudando com os scans planetários E existem estruturas possíveis não conhecidas na surpresa Isso poderia gerar minha carreira para a vida As imagens são um pouco mais degradas por vir pela atmosfera Mas parece que é uma arquitetura intencional e complexa Arquitetura, que significa civilização E civilização significa... Language! Oh, man E agora, most of the crew wants to get home I understand that But this could be a defining discovery I'm definitely going to put a bug and die in his ear About going to the surface So I can take a team to explore Oh, I desperately hope this pans out Oh, I can't wait till we get into communication range with Soul again Leila and the kids would love to hear this I mean, it's rough being away from them so long But this might just make it worth it I'll be able to give them so much more É, quanto a isso, amigão Acho que você não vai conseguir dar nada Porque você deve ter morrido Deixa eu dar uma volta aqui Porque parece que eu já saí desse bioma Mas eu não achei nada Deixa eu passar para... Se esse aqui não for o Leviathan Pai Eu não sei qual que é Porque meu amigo, olha o tamanho dessa porra Caraca Caraca The Vent Garden harvests geothermal energy to nurture the life that grows within Mas ele nem se mexe, velho Pequenininho, né, João? Sim, eu vou escanear ele Foda-se, tá parado aí no Smash Fontânico 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 é um Leviathan estacionário Que se fixa acima das fontes térmicas e abriga flora aquática em seu interior em forma de sino Tentáculos de fixação Seis tentáculos fixam o Fontânico no fundo do mar em torno de fontes Cada tentáculo é coberto por um conjunto de ganchos grossos e curvos que crescem para baixo Mantendo o Fontânico firme no lugar Sino transparente O sino oco do Fontânico possui uma abertura estreita que é grande e o bastante para permitir a entrada humana O Fontânico se alimenta de bactérias termofílicas e outros micro-organismos que são expelidos da fonte de abaixo O topo do sino também tem uma abertura que libera água continuamente para manter uma pressão interna uniforme Relação simbiótica O sino abriga seis plataformas ramificadas parecidas com corais Elas contêm flora aquática que fica protegida de peixes herbívoros na procura de alimento Por sua vez a flora absorve e sintetiza alguns metais pesados É, tá falando aqui que o negócio cabe a um ser humano embaixo dele Agora por que eu gostaria de fazer isso? Claro que esse negócio deve ser tipo um aspirador Realmente Eu não vou ali mais nem fudendo Mais nem fudendo Ó, mas aqui é legal fazer uma base, hein, velho Ai, vamo lá, vai Só pra gerar conteúdo nessa bosta Mas, mano, eu vou morrer e perder item à toa Vambora, vai Ai, caralho, pra quê, né Pra quê que a gente vira streamer Pra fazer essas coisas imbecil aqui, ó Ok, isso é bem legal Isso é tão legal, mano Olha a planta espiral aqui, ó Fica dentro dele É ela que eu preciso Espero que ele não se importe Sim, eu tô levando pra plantar mesmo Muito bacana, hein Olha ele lá Mas você nem esperou eu subir, né, velho Mas é a Volt Leviathan que tá aqui mesmo? Vai lá e olha Então, né Vamos me arrepender dessa decisão Mas vamo lá ver Quem que tá cuidando dessa área aqui agora Alô, quem que é o responsável por essa região aqui? Não consigo ver nada, velho Achei Seja lá o que tá Seja lá o que tá aqui, tá na minha direita Ué Você é lixo, você sabe, né Nice Nice cama Tem um Ghost Leviathan De Edredon Pra me proteger É muito bom construir base, velho Nossa Acho que se eu pegar o modo criativo desse jogo aqui Eu tô fudido Nunca mais vou sair dele Não tá reto Não tá reto Não tá reto Agora sim Vai ter que achar coisa pra colocar aqui, né Daí baixo o Shiver 2 Beta tá aberto pra jogar Sou muito ruim pra jogar isso aí, velho Não tá reto como não, velho Tá sim Pra mim tá reto o suficiente Deixa eu pegar a minha cama nova aqui da licença Top O que acontece quando você dorme? Eu estava sendo tirado de um mundo illogical para um mundo illogical Com você no centro da sua vida Eu estava sonhando O cérebro processa em maneiras misteriosas quando dormimos Não serve um objetivo Isso foi uma ideia tão desorientada e fragmentada Rânguas imagens e sensações Ninguém está completamente certeza do que isso faz O que isso faz Existem teorias Mas todos os humanos sonham Muitas outras mamães também É divertido? Pode ser Nós podemos experimentar uma alegria impossível E também uma alegria impossível em nossos sonhos Às vezes eu posso voar Às vezes eu chamo a Sam e não consigo acertá-la Às vezes eu estou em minha espécie, defendendo minhas fases doctorial Isso é uma bagulha misturada É uma bagulha misturada A biofeedback você indica que voar é o sonho mais divertido Eu espero que você tenha muitas mais dessas Ainda que os homens começam a me ajudar Principalmente para a minha própria segurança Com licença Não, mas vai dar tudo certo, confia. Realmente reparo. Agora tá 62, 64, 66. Agora dá pra escanear, só assim. Lularão. Se colocar um D aqui, é Brasil. Brincadeira, não sei. Na verdade não é brincadeira não, é verdade mesmo. Um dos menores predadores da classe Leviatã com adaptações complexas similares a Lulas, que permitem a ele caçar uma grande variedade de presas. Espele água... Eita. Pera aí. Quem vem lá, vem quem vem lá. Vou pegar o Fografo, vou pegar o Fografo, já me vindo. Espele água marinha engolida por abertura dos dois lados do corpo, proporcionando propulsão lenta e constante aos surtos de velocidade aterrorizantes. A mandíbula interna pode ser estendida e fechada ao redor de pequenas presas, arrastando-as inteiras para dentro da boca. Dois tentáculos azuis eletrificados e tentáculos se arrasam sobre o corpo. Ah, eu tenho esse aqui. Tentáculos azuis eletrificados e tentáculos. Dois tentáculos azuis eletrificados se arrasam sobre o corpo, usados para atacar rapidamente a uns maiores e mais lentos, subjugando-os com o tempo. Avaliação é evitar. Perseguidor da neve. Perseguidor da neve é uma ramificação evolutiva semelhante a um urso. Do perseguidor aquático, nativo dos biomas aquáticos mais quentes do 4546b. Cachorros loucos. Nossa, o céu tá rosa aqui, velho. Comportamento. Os perseguidores da neve normalmente são superpredadores entre os biomas, atuam em bandas e são criaturas sobretudo terrestres, mas entram na água para caçar e defender o território. Atributos físicos notáveis. Mas o pelo espesso e oco que secreta uma fina camada de óleo ajuda a manter o perseguidor da neve aquecido no clima ártico. A barbatana dorsal modificada ajuda na caça aquática. A bioluminescência ciano na língua e na cauda ajuda o grupo a se manter unido durante as tempestades do inverno. Avaliação é evitar. Caso seja necessário entrar no território dos perseguidores da neve, fontes de luz forte e barulhos imprevisíveis têm se mostrado úteis para deter ataques. Pinacaridio, que é tipo um pinguim também, né? Uma criatura curiosa e inteligente que caça e se alimenta debaixo d'água, mas volta aos perfis para respirar. Suas várias nadadeiras fazem dele um caçador ágil na água, mas não deixa um vulnerável em terra firme, onde pode no máximo se arrastar. Geralmente se alimenta de pequenos peixes, mas sua dieta também pode incluir diversos materiais vegetais. Olhos nos lados da cabeça são incomuns em um predador, provavelmente são usados como sistema de alerta defensivo. A antena de cor roxa na cabeça detecta um movimento de presas próximas. não mostra agressividade contra humanos e se mostra curioso se houver a possibilidade de conseguir uma refeição. Avaliação amigável. Vamos subir aqui... O artefato que você encontrou contém traços de informação sugere o que se tornou dos meus povos. O artefato dos arquitetos. Isso aqui é o braço broca, né? Ih, rapaz. Chegamos no impasse aqui. Alô, subnautica. Tem que deixar passar o negócio aqui, né? Mas que parada bizarra é essa aqui, meu. Esse artefato poderia proporcionar informação usada. Processo. Estátua de origem desconhecida. Bateria de íons. Estátua de origem desconhecida, esculpida, compreensão de um bloco de minério de cobre puro, parece representar algum tipo de criatura e lembra os centauros da antiga mitologia grega. Muitas teorias foram propostas. A estátua pode servir como marcador cultural, denotando a presença ou autoridade de uma raça ou subgrupo de uma antiga espécie helenígena. Você é um artefato religioso, apresentando uma divindade ou outra figura de destaque. Expressão artística, uma forma inventada e criada por esse pensamento criativo. Eu posso visualizar uma localidade onde podemos encontrar um componente importante para o meu corpo. Larva-pedra. 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 Partilhando com essa espécie os membros incomuns, ex-esqueleto segmentado e comportamento escavador. Mandíbulo. Seu conjunto de dentes circular é ideal para triturar pedaços de coral e grama do mar encontrados entre as rochas. Cinco pernas, dois braços e uma grande barbatana permitem que ele agarre e movimente pelas rochas e em busca de alimento inade rapidamente para o local seguro quando está sob ataque. Reminiscência verde. Brilhar no escuro com uma luz verde pode parecer uma estratégia de sobrevivência ruim, mas essa adaptação pode ser um bom comportamento de acasalamento ou outro processo especializado, envolvendo apenas uma pequena fração da população total em um dado momento. Ou quem sabe ser devorado é simplesmente parte do ciclo de vida da Larva-pedra. Inofensivo. É um deserto doloroso. respectos de curto. Um deserto encurrogado atraso no céu. Ah, não é verdade. É muito interessante. Pode realmente ser alguém lá. Você me perguntou. O que? Eu estou sério. Olha por você. Essa facility extraita todos os minerais que os cientistas usam para fazer o equipamento. Os bases, os scanners, até os pequenos c-trucos. Eu não chamo eles pequenos. Você conhece o nome da pessoa que trabalha aqui? Eu conheço você, Parvin. Ah, diga a Lillian que ela está gastando seu tempo. Não há nada aqui além de trabalhadores. E já sabemos que não nos brilhamos a sua curiosidade. O que é isso? Melhoria de jato, sal e todo o trigo de camarão. Uh. De graça? Caralho, eu apertei no negócio ali. De graça? Se quiser mais de dar uma melhoria de graça aí, eu aceito. Soca a rocha. Um grande crustace que se alimenta de larvas minúsculas cavadas em corais e rochas com seus poderosos braços socadores. Realmente. Atraídos pelo brilho de larvas encontradas dentro e ao redor de formações rochosas do fundo do mar. As garras de quitina endurecidas podem acelerar a velocidade do som para quebrar rochas e ossos. Conhecido por atacar criaturas maiores que ameacem seu território. Perfeitamente adaptado a ambientes de cavernas, suas seis pernas aderem as paredes e podem impulsioná-los a curtas distâncias, através da água. Fortemente blindado, vulnerável apenas a predadores da classe Deviatan. Evite ou distrai com alimentos. Uau. E aí E aí E aí É mais ou menos rápido pra upar hein, Nicolas. Já to bastante tempo jogando já. Caixa Selada. Cadê meu cortador laser? Qual que eu tirei aqui desse cara, né? Cortadora laser que eu já tenho... É, pelo símbolo ali no... Na parede é aquela mesma que a gente tá. Essa daqui. Como que a gente abre essa porta aqui? Ei, mas você quer sair na porrada? Vai sair na porrada, vai sair na porrada, velho. Oxi. Veio pra cima de mim, velho. Distroço da Aurora localizados. Há sobreviventes. Aí, Aurora. A Altera divulgou gravações que confirmam haver sobreviventes da queda da Aurora. A transmissão veio da nave mercante Sunbeam que estava passando pela região quando detectou o SOS, aquela que tomou o raio laser na cara lá. Ei, Altera. Temos um dos seus pássaros aqui. Parece que eles tomaram sobreviventes. Estamos nos aproximando para averiguar. Embora não saibamos ainda o número de sobreviventes nem a estado atual da nave, sabe-se que ela conseguiu pousar no planeta 4546B e está com o casco praticamente intacto. Menor que a Terra e na maior parte coberto por água, parece que o planeta tem uma atmosfera respirável, o que faz aumentar as esperanças. A Sambin é uma nave cargueira de cinco assentos, insuficiente para evacuar a tripulação ou a carga da Aurora, mas talvez o bastante para analisar a situação e tranquilizar os investidores. Há pelo menos um mês de atras nas transmissões dessa parte do espaço. Enquanto isso, a Altera está trabalhando em uma sua pequena possível solução, incluindo a ideia inovadora de enviar os diagramas de um foguete que possa ser construído utilizando peças recuperadas da Aurora e materiais encontrados no próprio planeta. Se a tripulação puder começar agora sua longa jornada de volta para casa, poderá encontrar o grupo de resgate no meio do caminho e poupar alguns meses de viagem. Ações da Altera subiram para maior valor no trimestre depois dessa notícia. É, fugi sozinha, mas beleza, né? Agora sim. Nem o povo intuitivo... Ah, não é possível, velho, gente. Tá exclamação, itens. Aí tem um errado. O meme é, achou errado, otário. Você colocou exclamação, resgatar, otário. Exclamação, resgatar, achou. Então fica difícil, você tá colocando opções que não existem. Quando você coloca exclamação, itens, ele te dá todas as opções. É susto, é o Reaper. Disse, foi isso que ela disse. Errado, achou errado. Vergonha. Achou errado, otário. É fácil, velho. É, dá para entrar aqui, né? Ih, não dá não. Componente de arquiteto. Uma densa estrutura esquelética feita de componentes alienígenas desconhecidas. Estima-se que o material do esqueleto alcançaria 10 no teste de montes para a dureza de materiais. Ele é extremamente resistente à quebra devido à sua resistência e impactos incrívelmente alta. O que eu vou fazer armadura dessa porra é? Este é o primeiro lugar de terrestre, capaz de lidar com as forças difíceis. Eu me enfriando pela minha nova forma. Você está bem, Alan? Não é muito bom que eu olhe no meio de um arquiteto de forma diferente. Este lugar é um outro tipo de santuário? É paciente. Uma boa evento. Enquanto os bactérios se tratavam, a continuação da vida se tornou... incerteza. Então, isso é um lugar para se infectar. Eu acho que eu entendo.